E olha só, dois médicos que desenvolvem um trabalho com a população mais vulnerável da capital receberam o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A cerimônia foi no plenário da casa e organizada pela vereadora Verônica Costa. A cerimônia condecorou o neuropsicólogo Alex Santos Rocha, que desde a infância tem uma relação com a Câmara Municipal. O pai dele foi motorista da Casa Legislativa. Durante a solenidade, o médico destacou que receber a principal comenda do Rio é o resultado de muito trabalho. Hoje, eu ser um doutor reconhecido e estar aqui nessa casa, para mim, é uma felicidade muito grande. É um bálsamo para mim, para minha família. Outra homenageada pela vereadora Verônica Costa, Ana Beatriz Barbosa, também recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, a maior honraria da cidade do Rio. Tudo que eu obtive foi através do meu trabalho. Eu tenho paixão pelo que eu faço, que é psiquiatria, medicina do comportamento. Virei escritora, virei palestrante. E hoje, o resumo disso tudo está aqui, que a gente está recebendo essa homenagem linda. A vereadora destacou a relevância dos trabalhos prestados pelos profissionais de saúde. A doutora Ana Beatriz é uma psiquiatra que tem feito a diferença na luta contra o suicídio, nas doenças mentais que muitas das vezes são desqualificadas e não são tratadas. E ela tem essa insistência de compartilhar, não só nas redes sociais, mas com todas as pessoas que chegam perto dela, esse autocuidado, essa descoberta, essa libertação. E aí eu também estendo as minhas palavras para o neuropsicólogo, que é o doutor Alex Rocha, que eu tenho tanta admiração e que faz incansavelmente um trabalho com a população.